Olá pessoal do Cantinho de Casa, aqui é o Marcio, hoje eu estou muito feliz, pois eu tenho várias novidades aí para você. Como será que está a pimenta depois do processo de recuperação que eu fiz nela? Como será pessoal, que está a graviola depois da polinização? Essas e outras coisas você vai conferir aqui agora. Então pessoal, deixa o like aí, pois o like é o combustível que faz a gente continuar com esse trabalho aí. E vamos para o vídeo, é isso aí. O pezinho de goiaba depois da poda que eu fiz nele aí, será que ele está produzindo pessoal? Será que a poda funcionou para incentivar a produção? Será? Funcionou né? Bacana demais pessoal, então já estou esperando aí a próxima produção do pezinho de goiaba. Pezinho de mamão aqui crescendo, pezinho de manga, que eu estou com bastante expectativa aí, que tem uma produção bem bacana, pezinho de laranja. Olha só pessoal, o samambá é gigantesco que apareceu aqui. Eu vou transplantar ela, ela está tão bonita que eu nem resolvi tirar ela não. Pezinho de limão em vaso aqui também, inclusive vou ter que podar ele. Pessoal, vou ensinar para vocês, não percam aí, uma dica para você fazer enxertia e produzir mudas aí em pouquíssimo tempo. O limãozinho está crescendo bastante aqui, então não percam os próximos vídeos aí. Igual eu falei para vocês, o forno está quentíssimo. Tem muita coisa assando aqui, só que eu não estou liberando para vocês tão rápido, porque estou esperando algumas coisas acontecerem primeiro. A nespra pessoal, além dessas flores aqui, já tem outras florações aparecendo na nespra também. Essa aqui até que não tem. Deixa eu ver essas aqui. Eu acho que a nespra, por enquanto, são aquelas duas. Pezinho de jabuticaba aí. Jabuticaba sabará. Estamos na luta aí, né? Pezinho de jabuticaba. Mas não está na idade ainda de produzir. Inclusive eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer enxerto da jabuticaba pessoal. É sensacional. Vou mostrar para vocês que agora é graviola. Eu mostrei para vocês aí o processo de plantio da graviola já, tem vídeo aqui no canal. Mostrei para vocês como vocês podem fazer para polinizar. Olha só a frutinha da graviola. Olha só o tamanho dessa aqui pessoal. Essa aqui inclusive foi a frutinha aqui, a flor que eu polinizei. Eu não sei se tem como vocês terem uma noção, mas olha o tamanho dela em relação a minha mão. Isso aqui fica pesadíssimo, ela fica gigante. Então não esqueçam de conferir aí, para quem estiver precisando desse tipo de dica. Pezinho de mexerica aí. Estamos na luta aí de novo também, para começar a produzir. Depois se vocês pediram bastante naquele vídeo da enquete que eu fiz, que eu perguntei qual frutífero vocês gostariam de ver. Eu arrumei uma mudinha aqui de limão siciliano também. Pezinho aí de abacate que eu ensinei para vocês como plantar também. Rapidinho vai começar a produzir aqui. Pezinho de amora, que está voltando de novo. Daqui a pouco vai começar a produzir de novo. Pezinho de laranja quincã, que está cheinho aqui de laranjinhas também. Pessoal, muita gente tem dúvida. A laranja quincã, ela racha assim. Isso aqui não é doença não. Isso aqui é porque ela ficou com água demais. Inclusive eu vou comer. Ela está docinha, não tem nada a ver não, tá? Olha aí a pimentinha, pessoal. Para quem ficou com dúvida se funciona, olha só a diferença. Depois pego o vídeo lá para vocês verem a diferença da pimenta antes para agora. Olha como é que ela está muito mais viva, muito mais saudável. As folhas estão em pezinhas. Para você ver como é que funciona, né? Pessoal, se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Ele ajuda muito a gente a continuar aquele trabalho aí para vocês. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito, para fazer parte dessa família maravilhosa. Já falei para vocês o meu sonho de cada pessoa do Brasil aí ter uma frutífera em casa. Poder cultivar, poder fazer essa coisa maravilhosa. Aquele abraço para vocês. E não se esqueçam que tem várias novidades aí. Vários vídeos novos no final de semana que são sensacionais. Aquele abraço, até mais. Tchau, tchau.